Olá amantes dos dois tempos, os seguidores do canal Vespa, Vespeiro de Nego Olha só, estou desmontando aqui o seletor de câmbio É... porque Aquele pininho da alavanquinha está a quebrar, está quase quebrando Eu vou desmontar antes que quebre, né? Porque se quebrar no meio da rua, você já viu a dor de cabeça que é, né? Então eu pus uma areinha aqui para o óleo, se caso caia óleo aqui, não sujar o chão Beleza pura? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês O seletor está aí de novo, eu tenho que tirar esse pininho aqui ó Esse pininho ó Está vendo? Parece um preguinho Tem que tentar tirar ele, para trocar Aí ó, bati, rebati ele, aí desceu um pouquinho Agora eu vou bater mais um pouquinho para ele acabar de sair ali ó, quer ver? Aí ó, já tirei Usa o prego, né? O prego está aqui ó O prego está aí ó, só para né? Agora o pino, que ele está meio desgastado, mas não está demais igual eu pensei que podia estar não Eu pensei que ele poderia estar pior Vou dar uma batidinha nele, vou usar ele mesmo Vou amassar ele para ele ficar mais duro, mais grosso E vou usar ele mesmo, porque o prego é fino O prego não vai ficar bom não Entendeu? Aqui ó, bati o coisinha aqui ó Para ele ficar mais achatado Para ele ficar achatado, está vendo? Para ele entrar com a pressão e não ficar saindo Porque se ele sair fácil igual ele saiu aqui ó, não vai adiantar nada Deu uma amassada nele, vamos ver se ele vai firmar dessa vez Aí ó, agora eu estou batendo ele aqui ó Começando a entrar ali, quando ele entrar firmar, está resolvido Aí ó, agora sim Olha como é que ele entrou bem, está vendo? Ficou firme Não tem nenhuma folga Agora eu vou ter uma marcha boa Isso aqui ó, esse bracinho não pode ter nenhuma folga em relação a essa engrenagem aqui ó Essa polia que odeia os cabos Porque senão o câmbio fica bobo Fica solto, bambu, ruim demais Não dá não para passar marcha não Beleza? Pura gente Então agora é só fechar aqui E ser feliz Beleza Agora eu vou fazer um teste aqui e ver se está funcionando Beleza? Então foi isso aí galera Consegui montar lá Deu aquele ó Aquilo daquele recurso técnico né Ficou bom pra caramba Já dei um teste ali na garagem né Não sai na rua nem nada Não deu pra filmar nem nada Cheio de gente que na rua Aí não dá né É Meio que falando pra caramba E é isso aí galera Se você não é inscrito no canal se inscreva Se você quiser Aperta o sininho de notificações Se você quiser e puder Aperta o sininho também O joinha né Se você gostou do vídeo Se não gostou dá um dislike Se manifeste Faça um comentário Respeitoso Que eu não estou xingando ninguém aqui Não estou falando palavrão Beleza? Eu estou fazendo um negócio pra Ajudar a mim mesmo E até outras pessoas também E eu sei que tem muita gente Que gosta do canal Que o canal é útil Nem todo mundo consegue Nem todo mundo consegue fazer a própria manutenção na sua vespa Nem todo mundo consegue Tem gente que não consegue Você explica, explica, explica A pessoa não consegue Mas não é culpa da pessoa As vezes ela não está entendendo Só que ela não sabe perguntar As vezes ela faz um comentário Perguntando alguma coisa Em outro vídeo Por exemplo Eu estou fazendo esse vídeo do câmbio Do seletor de câmbio Aí ela me pergunta Sobre seta Nesse vídeo Fui Por que que não perguntou Lá no vídeo De seta Tem vários vídeos No meu canal Gente Ó Eu não vou nem falar Vou fazer um vídeo Só pra isso Só falar sobre isso Beleza pura? Se você gostou do vídeo Já sabe E é isso aí Beleza? Deu certo Tá tudo bem E vida longa As vespas Fui